Esterdinha fazendo compras que você está fazendo o legal hein vamos ver bem bonitinho né os dois não mas você é só uma o que que você achou aí achou o computador mas não pode abrir tá mamãe está só mostrando depois quando a gente levar para você você brinca em casa tá bom espera a barata a baratinha gente vai ser muito de verdade aranha vem aqui a lagartixa vai pegar você não tem medo não da lagartixa a lagartixa olha que corajosa muito corajosa muito corajosa como é que é o nome disso aí como é que é o nome macarrão macarrão para fazer o que é para nadar na piscina pega e guarda lá opção ei 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 mocinha vamos guardar nós duas isso onde você achou essa bola ah dá ó e eu agora vem cá vamos dar tchau Ela gosta de ficar na rua De fazer compra, né? Passeando Passeando Foi você? Não Foi sim Foi o vento Então dá tchau aqui Vamos embora Você viu o fantasma que derrubou ali Vamos embora Corre minha filha, desce Corre, corre Corre É, vamos embora O fantasma derrubou as coisas Corre Vamos embora Para lá, para lá O fantasma está do um lado Vamos, corre Corre Vai pegar você não, fantasma Só você comportar O fantasma não te pega, tá bom? Você vai comportar, né? Sim Então vamos Então vamos embora Tá, agora dá tchau Dá tchau, vamos embora Agora dá tchau, pessoal Fala tchau, pessoal Agora eu vou esconder E vou comportar E vou comportar Para o fantasma não pegar Então dá tchau Tchau Beijo Beijo Curte Música E se Se inscreve no canal Também